Em dois minutos a gente vai direto até o bairro Canindezinho. Dois adolescentes foram apreendidos com arma artesanal, arma falsa. Eles estavam em uma moto roubada quando receberam a ordem de parada. Não obedeceram, a polícia foi atrás, interceptou a dupla e você vê agora na matéria. Põe na tela. Mais uma vez eu vou contar uma história para os senhores, envolvendo dois menores. Dois menores, eles iam passando ali próximo à torre do Canindezinho, a torre da guarda municipal. Olha, parabéns ao trabalho que eles fazem. É impressionante. O Getan desconfiou desses menores e saiu atrás. E ali, bem nas proximidades da avenida principal do Canindezinho, eles abordaram os dois. Abordaram os dois e qual não foi a surpresa. Olha o que eles encontraram. Essa arma artesanal longa, né? Arma longa artesanal. Aí, o pessoal do Getan conduziu os dois para onde? Aqui, para DCA. E esses dois aí vão responder por essa arma. Agora, segundo informações que eu recebi do pessoal do Getan, lá da torre do Canindezinho, essa arma, essa arma é perigosa. Muito perigosa mesmo. Não pense que ela chega com o cabo batendo nos outros, não, viu? Atira, atira. Esse tipo de arma artesanal. Os dois menores foram ouvidos aqui, foram levados para o exame de cautela, como sempre. Para quem não sabe, o exame de cautela é no Instituto de Medicina Legal. E de lá, voltaram para cá e estão ali. Ali. Ok? E um grande trabalho, mais um grande trabalho do Getan, da torre do Canindezinho. Bem próximo à avenida principal ali do Canindezinho. Águia Dourada, mais uma vez, dois menores. Para o Cidade 190.